Hoje, no Momento Bahia. Ainda dá tempo de garantir o ingresso para ver os shows de Ivete Sangalo e Orquestra Juvenil da Bahia e ainda ajudar o Hospital da Criança Martagão Gesteira. Os ingressos estão sendo vendidos no site Ingresso Rápido, nos saques dos shoppings Barra e Bela Vista e na bilheteria do TCA. Nesta quinta e sexta-feira, a sala principal do TCA vai receber o espetáculo Ivete Canta o Amor. Toda a renda do evento será revertida para a reforma do Hospital Pediátrico. A realização é das voluntárias sociais da Bahia. Os doadores de sangue da capital baiana estão convocados. Nesta quinta e sexta-feira, o emóvel coleta doações e faz cadastro de doadores de medula óssea na entrada principal do Salvador Shopping. O atendimento começa às oito da manhã e vai até às cinco da tarde. Produtores culturais baianos assinam com o governo do Estado nesta quinta-feira. Em Salvador, os termos dos mais de 370 projetos aprovados pelos editais setoriais do Fundo de Cultura. Lançados no mês de julho, os editais contam este ano com 30 milhões de reais em investimento. 14 milhões e meio só para o setor do audiovisual. E na região metropolitana, Camassari vai contar em breve com os primeiros cursos gratuitos de capacitação nas áreas de beleza estética. O projeto é resultado de parceria entre o governo e o grupo Boticário e vai funcionar em espaço doado pelo Instituto Federal da Bahia. A empresa já superou a meta de 500 postos de trabalho criados na fábrica de Camassari. Já foram gerados 750 empregos diretos e 150 indiretos na unidade inaugurada em 2014. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site.